Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas recomendações de saúde. Assim você cuida de você e do próximo. E eu sempre falo isso porque eu me importo com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe este vídeo e tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente! Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao módulo foto e vídeo. Primeiro, tirando tudo que é de foto, tentando ver tudo que compõe a foto, todas as possibilidades para depois entrarmos no vídeo, porque o vídeo, como eu já falei, são as fotos em sequência. O vídeo é uma porção de fotogramas em sequência. Então a gente tem que debruçar tudo em cima da foto para depois irmos para o vídeo. Ok? Hoje eu quero falar de uma coisa que é bem tranquila, mas que muda totalmente o olhar de uma foto. Eu estou falando das fotos com reflexo. O que é reflexo? É quando uma imagem é refletida por outra. Quando você se olha no espelho, você está vendo o seu reflexo. Não é mesmo? Então as fotos com reflexo, fotos de reflexo, mudam totalmente uma perspectiva. Mudam totalmente uma visão. Criam um novo mundo. Olha só esse cenário. Uma foto tirada de reflexo. E olha como muda. Se cria dois mundos. E além de criar dois mundos, ela pode mudar totalmente a visão do ambiente. Às vezes você pode estar em um lugar que não propicia um cenário tão belo, mas pelo enquadramento e pelo reflexo, muda tudo. Olha só. Lá na direita o lugar e à esquerda a foto pronta. Se você olhasse esse cenário sem esse olhar de fotógrafo, sem essa busca por enquadramento, você ia falar que não vai dar para tirar uma foto tão legal, uma foto que vai ser diferente, né? Mas olha só o que o cara conseguiu fazer. Olha que foto para o álbum de casamento deles. Num lugar que não propiciava muita coisa. Mas ali, ó. Tinha uma poça de água com o enquadramento certo, o esforço do fotógrafo ali, ó. Deitado no chão para buscar o melhor ângulo. Olha só, de novo, olha o lugar. Não propicia uma coisa tão extraordinária, um cenário de uma foto. Mas pelo olhar do fotógrafo e o esforço e o enquadramento certo, você chega no resultado de um álbum de família, ó. Olha a foto que ficou pronta. Muda, não é mesmo? E às vezes pode ser um detalhe, não necessariamente pessoas, mas, ó, detalhes em busca do reflexo. Esses detalhes através do reflexo. Aí você soma tudo, ó. Uma foto, detalhe com uma perspectiva diferente no reflexo em preto e branco. Então você vai somando esses itens, né, esses tipos de foto, esses detalhes e cria uma outra imagem, uma outra perspectiva, não é? Um carrinho de sorvete. Só ele poderia sair numa foto legal, mas com a possibilidade de utilizar um reflexo, mais uma vez, a poça d'água. Muda totalmente e aqui, além de estar com uma perspectiva diferente, utilizando o reflexo, está invertido. O reflexo está em cima e o original está embaixo. Você muda ainda mais essa perspectiva. Aqui a mesma coisa. O real está embaixo e invertido com o reflexo. Olha como muda. Um simples detalhe muda tudo. E não pense que é difícil, que precisa de muita coisa. Olha só. A foto. E como foi feita? Agachou, colocou o celular invertido ali, posicionou e clicou. Então, basta você ter a ideia. Executá-la. Às vezes a gente fica com preguiça de executar, mas olha só, é tranquilo. É o olhar, é a criatividade. Você precisa colocar a sua mente para trabalhar. Sua mente criativa precisa ser colocada para a execução. Olha só. Como ele fez. O que seria uma coisa tranquila, poderia passar despercebida, a foto que acaba fazendo. Então é isso, é aproveitar os momentos. Ficar de olho no que tem, o que ao redor está propiciando você. Mais uma. Encontrou a poça, com o letreiro, fez o enquadramento, inverteu e pronto. Foto feita, uma foto artística, uma foto bonita. E é claro que depois foi feito o que? Uma edição. Olha só. O que era para o resultado final, na sequência. Aí. E aí você faz a ediçãozinha depois, né? Que a gente já viu. Saturação, brilho, né? Temperatura de cor, essas coisas também dá a incrementada na sua foto. Então é isso. O reflexo, ele sempre é buscado. O reflexo na foto artística sempre é uma coisa muito buscada. E você pode utilizar várias coisas. Um espelho, um espelho de maquiagem pequeno, um espelho grande, uma poça de água. Então você pode fazer a sua poça de água em algum lugar para tirar uma foto dessa. Aproveitar o que a rua te proporciona, o quintal da sua casa te proporciona. Precisa ficar atento, olho vivo. A ideia do fotógrafo é aproveitar esses momentos. A foto perfeita pode estar à sua frente, mas se você não estiver com a mente criativa, isso pode passar e você não aproveitar. Tudo bem? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Dá aquela curtida, por favor. As outras aulas estão aqui em cima na playlist. Vai lá assistir. Acompanhe os outros professores também. Um grande abraço. Tchau.